O Caio Camarro, que é membro aqui do canal, ele diz, pergunta, Chico, entre a R3 por R$35.000 e a Ninja 300 por R$31.000, qual o melhor custo-benefício para lazer e custos deslocamentos urbanos? As duas são semelhantes ou uma se sobressai a outra? Caio, custo-benefício, sinceramente, cara, se você for usar para lazer, eu vou entender que o custo-benefício para o lazer, beleza? Porque elas não são custo-benefício, são motos que consomem muito, são motos desconfortáveis, então eu vou colocar essas duas motos no custo-benefício para o lazer. E aí vocês vão se surpreender, eu prefiro a Ninja 300, é um gosto meu, eu gosto mais da Ninja 300, mas sem dúvida a R3 é muito melhor. Por quê? 42 cavalos, a Ninja 300 tem 40. A R3 tem manutenção mais barata do que a Ninja 300, tá bom? Só que a Ninja 300, ela em alguns lugares estava saindo por R$28.000, promoção, tá bom? Então veja isso, tá Caio? Em alguns lugares tem promoção da Ninja 300 a R$28.000, tá? Agora, se você me perguntar, custo-benefício de manutenção, né? Porque a aquisição, a R3 é mais cara, tá? De fato, agora são 42 cavalos e 40 da Ninja. A performance da R3 é melhor do que a Ninja, tá? Agora, o consumo da R3 é absurdo, tá? Tem gente que vai dizer, ah, tal lugar fez uma comparação e deu R3. Mas eu não acredito nesse comparativo, tá? Não acredito. Mas se vocês me perguntarem, tá bom, tio Chico, por mais que a R3 consuma muito e a Ninja consuma um pouco menos, porque também não é assim, tá, gente? Não é, oh meu Deus, a R3 é um absurdo e a Ninja não. A Ninja consome também. Mas o pós, né, o custo de manutenção, custo de seguro, aí quando a gente vai para um R3 é bem menor. E a Marra, ela sempre terá manutenção mais, sempre, tá, gente? Sempre terá manutenção mais barata do que Kawasaki, sempre. Então, quando a gente vê, é a mesma coisa, quando a gente vê a questão do depois, depois da aquisição, e a Marra sempre vai valer mais a pena. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo da CB500X. CB500X é uma moto coringa hoje. Então, qual o problema da CB500X hoje? O problema maior é o preço. É um absurdo, 50 mil reais nessa moto, não vale. Mas, tá, aí quem compra uma CB500X depois tem um custo de manutenção muito, muito válido. Porque a moto, ela consome pouco. Eu sei que a gente fugiu aqui, mas eu preciso fazer essa relativização, tá? Para vocês entenderem o meu pensamento em relação a isso. Você paga um pouco mais, mas depois você acaba tendo um custo de manutenção menor, tá bom? E eu tô sendo muito justo aqui. Porque vocês sabem que eu critico esse motor da Yamaha. Eu não gosto desse motor. Mas eu não posso ser injusto. Porque eu prefiro o motor 300 da Kawasaki. Gente, eu prefiro a Kawasaki, não tem conversa. Eu sempre prefiro a Kawasaki quando vai para esses motores 300 bicilíndricos, bicilíndrico ou o 310, 320 bicilíndrico da Yamaha de 42 cavalos. Eu sempre vou preferir o da Kawasaki. Mas eu tenho que ser honesto com vocês. Tirar o meu ranço de lado. Que eu realmente tento ser o mais imparcial possível. E infelizmente eu não vou conseguir irritar os proprietários do dono de posto. Mas a R3 é muito melhor nesse caso. Então se você está buscando uma moto speed, uma moto esportiva nata, ou seja, originalmente esportiva, entre R3. Eu acho que eu já fiz algum tipo de análise. Eu não me lembro se eu já escolhi a R3 ou a Ninja. Não me lembro se eu já fiz, porque eu já fiz tanta análise. Mas, sem dúvida, a R3 é mais sensata no pós. Ou seja, depois você vai pagar uma manutenção menor. Beleza, você vai pagar 6 mil, 7 mil, dependendo se tiver uma moto, a Ninja 300, 28 mil, 30 mil. Você vai pagar 5, 6 mil reais, 7 mil reais a mais no R3. Mas eu garanto a vocês, eu garanto. O preço de manutenção de um R3 é menor do que uma Ninja 300. O preço de seguro de um R3 é menor do que uma Ninja 300. É bem menor. Claro que você vai gastar mais com combustível no R3. Isso aí é fato. Não tem como. Tem gente que vai dizer que não é. É sim. R3 é Opala em duas rodas. Mas, se o objetivo é se divertir, curtir, lazer, final de semana, é o rolezinho de final de semana, então R3 faz muito mais sentido. Porque você vai ter um custo de manutenção menor. Tá bom? Isso aqui, o que eu tô falando aqui é definitivo. É isso mesmo. Por mais que eu goste da Ninja 300. E ainda gosto mais da Ninja 400, tá? Aí, tá, tio Chico, vamos pular pra Ninja 400? E aí? Aí muda. Aí eu vou pra Ninja 400. Porque a Ninja 400 são 50 cavalos. Aí a gente tá falando de 50 cavalos. Tá bom? Entrega mais, a moto é melhor. Mas quando a gente vai pra linha 300, R3 e Ninja 300, aí é R3. O custo-benefício é muito melhor. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.